Pois não. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência de adequação financeira e orçamentária. As senadoras e senadores que aprovam os pressupostos de relevância e urgência de adequação financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. Aprovar? Senador Itamar, com a palavra. Eu estou esperando a minha ordem para debater. Pois não, o senhor está escrito. Vira agora. Por favor. Obrigado. Aprovado. Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Para a discussão, senador Itamar Franco, senadora Luísio Nunes em seguida, senador Ginha Gelo, com a palavra o senador Itamar Franco, 10 minutos. Obrigado.